Olá meus amigos Eu amo os atores Nas suas alucinantes variações de humor Nas suas crises de euforia ou depressão Por mais que as cruentas, inglorias, batalhas do cotidiano Tornem um homem duro ou cínico O suficiente para ele permanecer indiferentes As desgraças ou alegrias coletivas Sempre haverá no seu coração Por minúsculo que seja Um recanto suave Onde ele guarda ecos dos sons De alguns momentos de amor Que viveu na sua vida Bendito seja quem souber dirigir-se A esse homem que se deixou endurecer De forma a atingi-lo No pequeno núcleo macio de sua sensibilidade E por aí Despertá-lo Tirá-lo da apatia Essa grotesca forma De autodestruição E que por desencanto ou medo de sujeir Se suspeita E inquietá-lo E comovê-lo Para as suas lutas comuns da libertação Os atores Têm esse dom Eles têm o talento De atingir as pessoas Nos pontos onde não existem defesas Os atores Os atores Eles E não os diretores e autores Têm esse dom Por isso o artista do teatro É o ator O público Vai ao teatro Por causa dos atores O autor de teatro É um bom na medida Em que escreve peças Que dão margem A grandes interpretações Dos atores Mas o ator Tem que se conscientizar De que é um Cristo da humanidade E que seu talento É muito mais uma condenação De que uma dádiva O ator Tem que saber Que para ser um ator De verdade Vai ter que fazer Mil e uma renúncia Mil e um sacrifícios É preciso Que o ator Tenha muita coragem Muita humildade E sobretudo Um transbordamento De amor fraterno Para abdicar Da própria personalidade Em favor da personalidade De seu personagem Com a única finalidade De fazer a sociedade Entender que o ser humano Não tem instintos E sensibilidade Padronizados Com os hipócritas Com seus códigos de ética Pretendem Eu amo os atores Nas suas alucinantes Variações de humor Nas suas crises De euforia Ou depressão Amo o ator No desespero De sua insegurança Quando ele Como viajor solitário Sem a bússola Da fé ou da ideologia Obrigado a vagar Pelos labirintos De sua mente Procurando No seu mais secreto Íntimo Afinidades Com as distorções De caráter Que seu personagem Tem E amo muito mais O ator Quando depois De tantos martírios Surge um palco Com segurança Emprestando o seu corpo Emprestando o seu corpo Sua voz Sua alma Sua sensibilidade Para expor Sem nenhuma reserva Toda a fragilidade De um ser humano Reprimido Violentado Violentado Eu amo o ator Que se empresta inteiro Para expor Para a plateia Os aleijões Da alma Humana Com a única Finalidade De que seu público Se compreenda Se fortaleça E caminhe No rumo De um mundo melhor Que tem que ser construído Pela harmonia E pelo amor Eu amo os atores Que sabem Que a única recompensa Que podem ter Não é o dinheiro Não são os aplausos É a esperança De poder rir Todos os risos E chorar Todos os prantos Eu amo os atores Que sabem Que no palco Cada palavra E cada gesto São efêmeros E que nada registra Nem documenta Sua grandeza Amo os atores E por eles Amo o teatro E sei que por eles Que o teatro É eterno E que jamais Será superado Por qualquer arte Que se valer Da técnica mecânica Beijo meus amores Até